Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde dessa terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Vamos passando aqui pela Área da Mata porque estão movimentando peças novas por ali. São novos pilares. Estão sendo movimentados bem ali no cantinho. Guindaste já com a peça erguida, são dois guindastes muito próximos uns dos outros aqui. Justamente por causa daquilo que a gente falou mais cedo. Quando uma peça como essa é levantada já na posição de instalação, a parte de baixo dela acaba se arrastando. Poderia danificar o próprio caminhão. Então aqui parece que o outro guindaste vai apoiar esse primeiro na colocação das peças aqui no local. Parece que a peça chegou nesse momento porque estão logo ali fazendo aqueles ajustes. Parece que as punhas chegaram por ali agora. Estão ali à esquerda do próprio pilar. Não sei se já foram colocadas. Mas parece que ainda não. A pessoa chegando ali para a atividade. Nesse momento acabaram de colocar esse pilar por aqui. E dá para ver pelos cabos aqui, né? Ele ainda permanece preso pelo próprio guindaste. Daqui a pouco vão começar a ajeitar essa peça e garantir que ela esteja perfeitamente no local. Ali é o pessoal da topografia. Vocês vão ver que quando a peça já estiver colocada, o pessoal lá embaixo vai receber orientações aí do pessoal da topografia. Que com a estação total ali vai medindo a posição em que o pilar se encontra. Se precisar de fazer ajustes, eles vão orientando o pessoal ali na posição exata de instalação. Vamos ficar até aqui, ó. E aqui a gente acompanha. Parece que as cunhas ainda não estão no lugar. Nem sei se serão necessárias. Não sei, né? E se ainda estão começando a orientação ali dos trabalhadores. Esse pilar, pela posição, ele deve ser um dos responsáveis por aquela área que vai estar logo ali circulando todo o estádio, né? Na verdade tem uma linha de pilares mais próximas por ali. E esse é uma segunda linha. Nesse ponto onde tem esse pilar, quando tiverem todas as lajes colocadas, vamos ter uma área muito grande. de trânsito para os pedestres por aqui. Eu estava olhando lá o outro guindaste, ele deu uma movimentada, mas ele vai ter que esperar esse aqui terminar para fazer os ajustes por aqui. Vamos dar mais uma passada. Vou passar aqui pela lateral do prédio administrativo. Dá para ver tanto aqui quanto na parte lá do estacionamento. Os locais onde a água caiu. Não dá para ver com o drone aqui, mas de onde eu estou, eu consigo ver lá na parte interna também do estacionamento. Toda a água que caiu aqui com as chuvas, né? Se eu descer aqui pela mata. Der um zoom lá próximo, a gente consegue ver lá embaixo. Toda a água que caiu da chuva, acabou descendo aquela laje ali. O que mostra também que o trabalho de permeabilização do piso ali foi bem feito. A água está ali até melhor que esteja molhado, ajuda ali, auxilia no processo de cura do concreto por lá. Pela lateral aqui dá para a gente dar essa navegada. E ver um pouquinho das evoluções aqui, só confirmar a grua. É aqui ó, se a gente não confirma, onde é que está o braço da grua? Está logo ali. Então vir aqui no visual, dá para a gente ir por fora. E aí acompanhar o que estão fazendo logo ali, naquela parte. Um pouco mais abaixo. Vamos só ver se o... Começaram ali a alinhar o pilar recém colocado. Parece que ainda não. Parece que o pessoal até deixou a área... Ah não, estou olhando no lugar errado também, né? Estão ali ó. Ainda não começaram a colocação das cunhas e o ajuste ainda não. Daqui a pouco devem começar a fazer tudo isso por aqui. Não vou avançar muito para o lado de dentro. Devido a posição dos próprios guindastes ali. Vamos ficar mais ou menos por aqui. Intentar mostrar ali pelo lado de fora. Longe do alcance da própria grua ali. O que elas andam fazendo. A grua está trabalhando. Aquela peça retirando mais uma das lajes no caminhão ali. Parece que é a última das lajes, né? Vai liberar o caminhão daqui a pouco. Vai dar para a gente acompanhar a peça se movimentando bem ali à frente. Devem instalá-la justamente naquele cantinho. Alguns perguntaram aí esses dias o que seria esse prédio novo aqui no canto direito. Na verdade é o mesmo estacionamento. Aqui é uma parte inteiriça. Deixaram esse vão aqui no centro para o trânsito e descarregamento das peças, né? Deve ser uma das últimas áreas a serem montadas por aqui. Deixaram toda essa área livre justamente para esse trânsito dos equipamentos e descargas das peças também. Então com a instalação deste pilar nessa área a gente começa a ter os desenhos do que vai ficar nesse cantinho por aqui. Bem ali nesse cantinho. Quando tudo isso aqui estiver com pilares e vigas a gente vai ter o desenho exato. Antes da colocação das lajes, né? A estrutura dos vestiários dos visitantes estarão mais ou menos nessa área por aqui, ó. Próximo ao prédio 6. Enquanto os vestiários do lado do atleta estarão debaixo aqui do prédio 9. Nas plantas a gente acompanha aqui no vestiário do galo tem até um campinho lá. Para aquecimento. E alguns degraus que ficam também por ali. E por aqui nesse cantinho eu vou então finalizando mais um dos vídeos de hoje. Lembrando que hoje. Às 20 horas teremos o Rodrigo Mairim. Que o Rodrigo é um artista das canecas. Faz vários modelos de canecas baseados nas camisas do galo de todos os tempos. E também faz as caneleiras dos nossos craques. Fez a personalização das caneleiras do Hulk. Vai ser um papo bem legal lá hoje. De um desses caras aí que presta um serviço bem bacana. Levando a marca do galo. A casa de todo mundo aí. E por aqui então nós vamos finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram deixem um like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma